Então galera, peço aí vocês primeiramente que se inscrevam no canal, cliquem no joinha aí e comentem, tá bom? Ajude aí a chegar aos mil inscritos no canal, espero aí que vocês estejam, se inscrevam e compartilhem. Então galera, eu tô feliz aí esse ano, ano que vem Deus vai me dar mais uma vida aí, filho né? Pra gente cuidar, pra gente, né? E é o seguinte, o desafio é esse, a gente não sabe se é homem ou mulher ainda, a gente não fez mutação ainda, vamos fazer a partir de segunda-feira. O desafio é esse, a minha opinião é homem e eu quero a opinião de vocês, se é homem ou mulher. Porque segunda-feira eu trago o resultado pra todo mundo aí, tá bom galera? Valeu, espera um pouco aí que ela vai mostrar a barriga dela que vocês conhecem, né? Olha aqui o buchinho, gente. É homem ou mulher? Eu tô achando que é mulher, o marido tá dizendo que é homem, né? A dúvida a gente vai tirar segunda-feira, né? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, né? Se é homem ou mulher. Se é homem ou mulher, né? No meu caso, eu acho que é mulher. Pra ele é homem, né? Vocês têm vontade de ter um menino ou homem? Mas vocês deixem aí a opinião de vocês, tá? Eu tenho uma ótima dica, dá uma segunda-feira. Agora sim, foi, foi. Ah, não, 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 caiu lá embaixo. Me despeçou. E agora, papai? Tá pesado, papai. Tá pesado, tá pesado, tá pesado, tá pesado. Olha o peso desse menino, olha o peso. Eita, putinha. Aê. Chega. Eita. Eita. É, meu filho, seu pai não pode ser não, papai. Deve pra cá, pra cá. Agora pra cá. Pra cá, pra cá, deixa eu ver, deixa eu ver. Pra cá é melhor. Não deu pra cá, tô bem não. E agora, papai? Bora, bora. Uh, 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 uh. Chegou. Aí pronto. Apai, não vou tomar. E aí, eu vou tomar. E aí, eu vou tomar. Cadê? Obrigado.